Bom, aí para você que curte aí meus vídeos, hoje eu estou aqui com o Gerardinho. Gerardinho que está sumido, mas agora apareceu de novo, não é Gerardinho? Apareci novamente. É, não é Gerardinho? Gerardinho, mas o que aconteceu que você está sumido desse jeito, Gerardinho? Foi trabalhando muito. É, a gente trabalha muito e o tempo de andar é pouco, meu pai. Gerardinho, o que está acontecendo mesmo na sua região que você está contando para mim ali? Na região lá está passando lá um bicho chamado o Bizonho. A gente está roncando por lá. Deu três esturcos e o chão estremece de noite, meu pai. É, Gerardinho, mas lá na sua região são poucas casas, não é? É poucas casas, só três casas, os camaradas estão assombrados. É, não é? Só está homem que corajeou, só ele. É mesmo, não é? Só está homem que não se corajeou. Gerardinho, mas lá do jeito tem poucas casas lá. Aí eu testei o meu cenário e eu vou pegar ele de noite, vou amarrar e vou enxucaiar. Vou botar a mascara e vou amarrar no pé do pau, pai. É, Gerardinho. Aí o outro dia, aí apecou. Outro dia apecou. É, né? Gerardinho é assim, porque se esse bicho está lá, botando terror, deixei ele lá, vai fazer vergonha a você. Vai fazer isso. Porque você que é um homem valente, acostumado a pegar lobisombe. É, também. Ver esse lobisombe ficar fazendo, botando terror lá, né? É sacanagem, né? Quando eu passo lá eu só reovento, compadre. É mesmo? É. É. O bicho é invisível, pai. É invisível. Ele é invisível, tem quem fez não, pai. Você que vai ter que inventar uma ideia para você pegar ele. Tipo assim você ficar trepado em cima do pé de pau, no lugar onde ele passa, né? Eu já armei um ferro a energia que chupa ele de longe, compadre. Chupa de longe. Tem azogo, tem. Tem azogo. Mas não é lobisombe, não é onça. Quem uva é onça. Não, mas... Ela faz que nem um touro. Tem criação lá, tem, Gerardinho? Tem. A dona Elza tem uma azulvê lá. Será que tem uma onça não que nem comer as criações dela? A dona Elza se pastora de noite. Ah, então deve ser lobisombe. É lobisombe. É, ele só repastora azulvê de noite. Para o ladrão não comer. É, Gerardinho. Lobisombe ele anda atrás ao invés de cachorro novo para beber o sangue, né? Alves anda, pois é. Pois é. Pois é, Gerardinho. Mas pois é o seguinte. Aí vamos pegar e amarrar lá, no outro dia aí vamos meter a chibata. É assim, Gerardinho. Eu não sou corajoso assim para andar atrás lobisombe, não. Assim também, né? Se precisar de uma ajudazinha lá, eu posso. Você me dá uma ajuda também, né? Posso ir lá mesmo, pelo menos. Se for assim para esperar ele assim no atucaio, né? Esperando assim, treparinho do pé de palo. É de noite. É. Mas para andar assim. O cabarrar é esperando na beira da estrada. Caminhando assim. É caminhando. E se ele pegar nós der? Na hora que ele passar na beira da estrada, você pode jogar lá. Pode pegar no laço. Pode jogar a corda bem. Já está laçado já. Mas é perigoso. Pode querer pegar nós, Gerardinho. Mas na hora que ele vier no laço, eu já meto a chibata nele de longe, pá. É, Gerardinho. Ficou mais fácil se você fizesse assim tipo. Eu tenho ferro rasgado. Se você fizesse assim a tocaia na beira da estrada. Para você ficar lá sentadinho esperando. Na hora que ele vinha, você já salta em cima dele. Aí já salta em cima dele. É, em riba dele. Já salta em cima dele. É. Aí, Gerardinho. Aqui eu posso ir. Que lava o bicho por baixo. Eu posso lhe ajudar muito para levar o material que você vai usar. É, é. Você já morreu para levar o material. Não tem que brigar com o lobisomem. Enquanto você vem, eu estou ali atrás só de... Vai ser caro até. E assim... Me dê aí esses facão. Me dê aí esse pau. Isso aí você brigando com ele. A pega do bicho lá vai ser duzentos reais, compa. Só isso, Gerardinho. Rapaz, é muito barato, Gerardinho. É barato. Você se arriscar para o lobisomem nem pegar. Pois é, por duzentos contas. Pois é, por duzentos contas. É que eu estou precisando para beber uma pinga, compa. Que negócio está fraco demais. Está fraco, né? Pois está bom, Gerardinho. Pois vamos finalizando... Finalizando aí o vídeo aí, né? Um abraço para a galera aí que curte nossos vídeos. Gerardinho. E até o próximo vídeo, né Gerardinho. Um abraço para todos. Um abraço para a galera aqui. Para toda a galera que vê nossos vídeos aí. Um abraço para as minhas do seu Raimundo Gicundi. Lá na Rocinha que curte nossos vídeos. Tudo de bom para vocês que estão aí curtindo nossos vídeos aí. Um abraço. E finalizando aqui este vídeo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Gerardinho, manda um abraço para todo mundo aí que curte os vídeos aí. Para todo mundo do Brasil. Graças a Deus. Deus nosso Senhor livrar de todo mal perigoso. É isso aí. No Brasil. Fique com Deus e até o próximo vídeo. É.